Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário, professor Eduardo Tanaka, e estamos na parte 3 de legislação acidentária, assidente do trabalho. Bom, vamos ver algumas normas, alguns parágrafos, artigos específicos, mais importantes aí, que podem fazer a diferença na hora da prova, né? Bom, para quem não sabe, isso aqui, luva, máscara, você conhece muito bem máscara, né? Máscara, capacete, são equipamentos de proteção individuais. Esses equipamentos, eles são importantes para prevenir acidentes, prevenir contaminação e tudo mais, muitos de vocês sabem melhor do que eu, mas de quem é a obrigação de vestir para aumentar o seu empregado? Obviamente, na empresa. Então, está lá no artigo 19 da nossa 8.213, A empresa é responsável, ela que tem que vestir para aumentar, né? Fornecer os equipamentos. É responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Muito bem. E constituir contra a versão penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Então, você vê como a coisa é séria, né? Contra a versão penal, se ele deixa de cumprir, né? Deixa de cumprir as normas, as regras de segurança e higiene do trabalho. Muito bem. Parágrafo terceiro, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas, detalhadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Então, uma vez eu fui numa empresa e só para a pessoa poder entrar em determinados locais da empresa, ele tinha que ter um curso aí de uma semana, duas, um mês, só para poder entrar e manipular determinada substância. Então, você vê como é sério tudo isso. Essa é a responsabilidade da empresa. E o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará. Muito bem, eles que vão fiscalizar, geralmente, quem fiscaliza, que são os nossos amigos auditores fiscais do trabalho, né? E os sindicatos e entidades representativas de classe, tipo as associações, né? Os sindicatos e associações acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores conforme dispuseram o regulamento. Você vê como que essa lei, ela é esperta, né? Porque você tem a fiscalização oficial dos auditores do trabalho, mas você coloca o sindicato. O sindicato serve para quem? Para proteger os interesses dos trabalhadores também. Tem sindicato dos empregadores, mas, nesse caso, os sindicatos que estão aí a proteger os interesses dos trabalhadores. eles também vão se aliar aos fiscais do trabalho, que são poucos fiscais no Brasil, né? Tem que fazer mais concurso para fiscal do trabalho, mas como tem pouco concurso, né? Reduzido o número de fiscais do trabalho, você coloca os sindicatos e associações que representam a categoria para também ajudar nessa fiscalização. Tá certo? Muito bem. Próximo aqui, artigo 22. Ele fala sobre a comunicação do acidente de trabalho. Então, aconteceu um acidente, quanto tempo a pessoa, a empresa tem que comunicar? Então, a empresa, o empregador doméstico, deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte. Grave bem. Ao da ocorrência, em caso de morte, de imediato. A autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicadas e cobradas pela Previdência Social. Então, aconteceu um acidente de trabalho, até o primeiro dia útil, o seguinte tem que comunicar, a empresa tem que comunicar. Em caso de morte, imediatamente. Grave esse prazo aqui que pode cair na prova também. Muito bem. E, artigo 22, para o primeiro, que ele continua a falar da comunicação do CART, da comunicação do acidente de trabalho. Da comunicação que se refere a esse artigo, receberão cópia fiel ao acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato corresponde à sua categoria. Então, a comunicação tem que, não só comunicar, mas também tem que dar a cópia ao acidentado ou seus dependentes. E aí, se a empresa não comunicar, na falta da comunicação, por parte da empresa, pode formalizar o próprio acidentado, pode comunicar. A empresa não comunicou, então eu quero comunicar. Seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecer, nesses casos, o prazo previsto nesse artigo. Então, é lógico, se a empresa não comunicou, qualquer pessoa ali, o médico, o acidentado, uma autoridade pública, o sindicato pode comunicar. É lógico que não tem aquele prazo de um dia seguinte, um dia útil, ou no caso de morte imediatamente. Porque foi descoberto, a empresa não comunicou, sacanagem, ela tinha que ter comunicado. Então, o acidentado, qualquer um deles aqui, essas pessoas que estão aqui, podem comunicar. Muito bem, parado terceiro, essa comunicação, que acabamos de ver, do parado segundo, não exima a empresa de responsabilidade pela falta de cumprimento do disposto nesse artigo. Mesmo que o acidentado tenha comunicado, a empresa não está dispensada de fazer a sua comunicação, ela tem que comunicar. Parado quarto, sindicatos, entidades, representantes de classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas nesse artigo. Então, sindicatos, entidades, elas têm interesse, né, de saber se há realmente, houve a multa, né, foi aplicada a multa, a empresa e tudo mais. A multa que se trata, esse artigo não se aplica, né, hipótese do caput do artigo 21A. O que é esse artigo 21A? Vamos ver agora o que é esse artigo 21A, né. Olha aqui. O artigo 21A é o seguinte. Imagina que a pessoa chegou com uma ferida na pele, foi ao médico, uma ferida, ferida feia ali na pele, e aí foi descoberto que essa ferida, infelizmente, era um câncer de pele, tá. Então, esse número aqui, CID 10, C44, é o seguinte. Quando você vai fazer um exame médico, o médico não escreve, ó, a pessoa está com câncer de pele. A pessoa, né, está dispensada de comparecer ao trabalho e coloca lá o código, o código daquela doença. Então, só vai saber quem é lá, quem é o médico, né, as pessoas que conhecem do CID, esse código aí. Então, coloca o código da doença, não coloca o nome, que está com câncer de pele, não coloca o CID no número tal, beleza. Que é uma classificação, que é um código. Está com câncer de pele. E aí, o médico pergunta, o que você é? Você faz o quê? Né, o que será? Por que será que ele está com câncer de pele? Será que ele pegou um sol? Né, aí ele fala, olha, eu sou um operador operador de raio-x. Opa, você é operador de raio-x? Está com câncer de pele? Muito provavelmente, o que aconteceu? Você contaminou, você está com câncer de pele, porque você é um operador de raio-x. Isso é uma doença profissional. Nós vimos isso. Né, por que você é operador de raio-x? Você está com câncer de pele. Está percebendo que existe aí um nexo? Uma ponte? Ele chama de nexo. Né, essa ligação aqui, uma ponte entre isto e isto. Você é operador de raio-x, por isso que você está com câncer de pele. Você está com câncer de pele porque você é operador de raio-x. uma doença profissional que é um acidente de trabalho. Então, você vê que o câncer de pele, as pessoas podem ter câncer de pele, né? A pessoa pode ter câncer de pele. Se fosse, ah, você faz o quê? Ah, eu sou, eu sou vendedor, trabalho dentro de uma loja de roupas, não tomo sol, nem nada, né? Tomo bastante cuidado com o sol quando sai à rua, mas não fico exposto a nenhum elemento químico, físico, biológico que possa contaminar a minha pele e possa vir a ter câncer de pele. Aí não há nexo se ele fosse um vendedor de loja, por exemplo. Tá bom? Então, olha aqui o que diz a legislação, né? A perícia médica ou do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária. Então, nesse caso, ele vai falar, olha, isso aqui não é um simples câncer de pele, isso aí é um acidente de trabalho. Lembrando que acidente de trabalho é uma doença profissional, nesse caso, também, né? Uma doença profissional que para sim, é um acidente de trabalho, é considerado acidente de trabalho. Então, caracterizar a natureza acidentária da incapacidade, quando constatar ocorrência do nexo técnico epidemiológico. O que é esse negócio de nexo técnico epidemiológico? Isso aqui, ó. Isso que ele chamou colocou uma coisa mais bonitinha, um texto mais bonitinho. Epidemiológico. Nexo técnico epidemiológico. Tá? Mas é um nexo, né? O que ocorreu entre o trabalho e a doença. Certo? E aí, tá lá, entre o trabalho e o agravo. Tem essa ponte, hein? Entre o quê? O trabalho e o agravo. O agravo é o câncer de pele. Beleza? Muito bem. Decorrente da relação entre a atividade da empresa, da empresa, que era uma empresa de raio-x, por exemplo, ou do empregado doméstico, no caso da empresa, né? Podia ser empregado doméstico em outras situações. E a entidade mórbida. O que é a entidade mórbida? É a doença, nesse nosso exemplo, é o câncer de pele, motivadora da incapacidade elencada no CID, na classificação internacional de doenças. Então, tem ali o CID. Ninguém tem que saber aquele número, obviamente, só coloquei um exemplo, né? Só coloquei um exemplo só para você entender esse artigo 21A. Beleza? Chegou lá a pessoa com câncer de pele, aí o médico perito do INSS fala, não, isso aqui, no seu caso, é um acidente de trabalho. É considerado um acidente de trabalho. Não é um... um câncer de pele como o outro qualquer, um câncer de pele em decorrência do seu trabalho, uma doença profissional que você teve, que é um acidente de trabalho. Tá? Em conformidade com o que dispuser o regulamento. Beleza. Então, acho que você já tem uma boa ideia do que seja esse artigo 21. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto nesse artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o capítulo desse artigo. Ó, também que óbvio. Se não tem nexo aqui, então não é considerado acidente de trabalho. Só vai ser considerado quando tem nexo. Isso que ele quer dizer. Ó, se não tiver nexo, então não é considerado acidente de trabalho. Beleza? Quando a nexo, isso aqui é considerado o quê? Um acidente de trabalho. Tranquilo? Muito bem. Prazo segundo. A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico. Olha, nós não queremos que seja aplicado o nexo técnico epidemiológico, nós não concordamos com isso. Por quê? Se é reconhecido que houve acidente de trabalho, uma das consequências, não sei se você lembra, lá quando a gente estava estudando custeio, lembra do FAP, que aumentava GILHAT, aquele percentual de um, dois ou três pontos percentuais podia aumentar até 100% exatamente. As empresas não querem que a conta delas não aumente. Então, quanto maior a quantidade de acidente em trabalho nesta empresa, maior vai ser o FAP, maior vai ser o que a gente chama de GILHAT ajustado. Isso não lembra a volta ali na nossa aula. Tá certo? Ou seja, vai ser maior o quê? O prejuízo que ela vai ter a conta que ela vai ter que pagar para o INSS todos os meses. Tá certo? Bom, então, cuja decisão caberá recurso. Então, a empresa, ela, olha, eu não concordo com esse nexo, esse tal do nexo técnico epidemiológico, não foi acidente de trabalho, eu não concordo. Beleza. Então, você pode entrar com recurso. Com efeito suspensivo, ou seja, suspende ali, né, o reconhecimento de que aquilo foi um acidente de trabalho, né, da empresa, do empregador doméstico, do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Como que é? Daqui a pouquinho a gente vai estudar isso em algumas aulas para frente, talvez na próxima aula, que quando você não se conforma com alguma decisão do INSS, você entra com recurso perante o Conselho de Recursos da Previdência Social. Olha, não concordo com a decisão do INSS. Entra lá com recurso. Beleza? Muito bem. Vamos ver como cai em prova. Olha lá. Então, tenta fazer em casa. Eu vou aumentar, aumentar a letra e vamos lá com o RG. Vamos começar e trazer para frente que nem japonês. Traz para frente. E tem E. Os sindicatos de classe não poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social. Oh, esqueci de ler, né? Vamos lá. Esqueci de ler. Aqui, é para o fiscal do trabalho pagar 30 mil por mês. Assinar a opção correta entre as assertivas abaixo relativa aos benefícios previdenciários e assinem trabalho previsto na Lei 8.213. Então, vamos lá. E tem E. Os sindicatos de classe não poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social de multas oriundas de respeito às normas cidentárias. Está errado, né? Deve, pode, né? D. A empresa deverá comunicar se dê em trabalho a Previdência Social até o décimo dia último. Primeiro, né, pessoal? Seguinte, a ocorrência. A jornal morte. Na morte tem que ser imediatamente. Está errado. D. O acidente de trabalho deve ser pago pelo INSS em caso de doença degenerativa. Nós vimos que em caso de doença degenerativa não é considerado acidente de trabalho. Isso na primeira aula, né? Na primeira aula. Duas aulas atrás, né? B. A empresa não é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas individuais de proteção e segurança e saúde do trabalhador. Muito pelo contrário, né? Ela que tem que... Ela que é responsável por essa adoção de medidas coletivas, né? Saúde, segurança do trabalhador. E a equipar o acidente de trabalho à doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Nós vimos isso na segunda aula, na aula anterior aqui, né? Então, marca aí a de amor. Eu queria ser uma velha pra pousar na sua flor. A de amor. E com a de amor cerramos aqui esse bloco de legislação acidentária. e nós teremos outras aulas ainda. Não vai pensar que o curso acabou por aqui. Não tem muitas aulas. Continue firme e forte na caminhada. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos, tem aqui o livro de Direito Previdenciário que vai te ajudar também bastante a gabaritar com o curso público e o nosso curso, o nosso famoso curso de questões aí com mais de mil questões, com mais de mil alunos fazendo esse curso aí por todo o Brasil. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Bons estudos. Estamos juntos na caminhada. Vamos juntos até o final. Vamos conseguir passar no concurso que você escolheu. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.